Eu tô na noite Em casa eu não estava bem, vim pra noite Ninguém discutiu com ninguém, mas dava-me estranho Um clima pesado, não sei como explicar Mas também não quero explicar, só sei que hoje eu vou bem Estragar, 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 estragar Mas também não quero explicar, só sei que hoje eu vou bem Estragar, 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 estragar Mas também não quero explicar, só sei que hoje eu vou bem Eu sei que vão me chamar de louco quando eu voltar pra casa Mas enquanto isso eu peço um favor, abre a garrafa Tá calor me traz gelou, gelou e água pra molhar o cabelo Vodga me arrepia ou pelo pelo Mas eu não vou explicar, só sei que hoje eu vou menos Estragar, 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 estragar Mas também não quero explicar, só sei que hoje eu vou menos Estragar, 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 estragar Mas também não quero explicar, só sei que hoje eu vou menos Eu chile o tipo American, vou de garrafa esse weekend Nem sei quantas são, devem ser 8, 9 ou 10 Será que há pouco eu não estiver, mas há quem não Procura na zona VIP, eu estarei no meio do salão Porque eu vi menos Estragar, 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 estragar Mas também não quero explicar-se, eu sei que hoje eu vou a mim Estragaré, 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 estragaré Mas também não quero explicar-se, eu sei que hoje eu vou a mim Eu estrago de entrada à zona VIP Olho para a Lady porque ela curta-me onde o tipo Vai acontecer, ela transpira confiança A Belita está com o azar, pois eu estou pronto para me dançar Não, eu não sei o que dizer Eu sei que ela veio para aqui, bebê Isso só facilita por quando ela bebe, quando ela bebe ela fica crazy E eu não sei como explicar-se, eu amo essa lenda Mas também não quero explicar-se, eu sei que hoje eu vou a mim Estragaré, 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 estragaré Mas também não quero explicar-se, eu sei que hoje eu vou a mim Estragaré, 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 estragaré Mas também não quero explicar-se, eu sei que hoje eu vou a mim Estragaré, 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 estragaré Mas também não quero explicar, só sei que hoje eu vou bem Estragar, 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 estragar Estragar, estragar